Imagens ao vivo do King Power Stadium. A bola vai rolar aqui em Leicester. Eu sou Gustavo Villani, aqui comigo na cabine, Caio Ribeiro pra comentar cada lance. A Premier League segue forte e já já tem mais bola rolando pra você. É Leicester City contra Liverpool. Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo. E um jogo bem movimentado, Villani. Tem espaço, pode descer. Tillemans recebe. Atenção, cruzamento pra trás. Defende o goleiro. Bateu, bola viaja pra área. Tentou afastar a bola, cruzar a derrota em perigo. Corta o passe. Chega bem, recupera a bola. Caioba, depois do título histórico da Premier League em 2016. Desvia e pega na trave. Pegou, tem rebote. Corta a zaga. O ataque era bom. Firmino com a bola. Firmino, dá pra bater. Cortou, pressão, ataque. Bob Firmino, bateu. Pega, Schmeichel. Vardy. NDD. Jamie Vardy. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Salah carrega. Vai descendo. 1, 2. Recebe e devolve. Linda enviada de bola. No mano a mano. Era só bater a marcação e mandar pro fundo do gol. Ele perdeu. Era só atirar do goleiro e correr pro abraço. Thiago Alcântara bem. Corta o passe. Salah. Recupera a bola na área. Firmino, carrega. Vai descendo. Que ponte sensacional de cinema. Linda defesa. Bateu curto por ali mesmo. Bateu direto. Van Dijk. Daí dá pra levantar. Pra trás. Bola cruzada. Que chance. Pra desempatar. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro. Pra conseguir chegar na bola. Foi sensacional. Não pode reclamar, Vilani. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado o cartão nesse lance. Ficou fácil de marcar. Falta a clara no carrinho. Vamos ficar de olho nesse cara. Mais do que qualquer outra coisa, ele é um definidor de jogadas. E faz isso bem demais. Olho nele dentro da área. Atenção, pode sair o contra-ataque. Achou a opção. Mandou por cima. Firmino. Olha como ele estocam de pé em pé. Não tem outro jeito. A defesa tá fechada. Falta espaço. Gol! De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho. Olha no replay como a jogada foi bem construída até a hora da assistência do Thiago Alcântara. E dali, de pertinho, o Salah não costuma decepcionar. Foi só concluir e correr pro abraço. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Intercepta a bola. Recebe Salah. Fabinho. Aposta da bola, muda de dono. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Passe em profundidade. Antecipe. Quarta na área. Para na marcação. Cruzamento tá bloqueado. Henderson. Borrabed Salah. Matip. Jamie Vardy. Manda o cruzamento pra longe. O cruzamento para na marcação. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Lá vem o Liverpool no ataque. Falta que favorece o Liverpool. O árbitro chega, avisa. Na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Errou o carrinho. Pegou o adversário. Falta bem marcada. Cobrança curtinha. Firmino com a bola. Barns. Vai tentar armar o contra-ataque. Jamie Vardy. Vardy. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Mohamed Salah. Por cima. Atenção. Vem perigo. Defendeu. Que ponte foi essa? Alexander Arnold bate na área. Veio mal o escanteio direto pro goleirão. Toca, toca, toca com paciência. Esse é o Liverpool. Os Reds querem espaço. Fica no goleiro. A cabeçada não saiu como ele queria. Facilitou pro goleiro. Pegou mal. Ele vacilou. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Tá em posição pra cruzar. Firmino. É marcado o escanteio. É marcado o escanteio. Robertson manda pra área. E recuperou no ataque. E recuperou no ataque. Arrisca pro gol. Pega, Schmeichel. Joga sério. Simples. Tira dali. Arremesso. O árbitro deixou seguir. Agora volta a origem da jogada. Aplica o amarelo. Tá gostando do árbitro, Caio? Muito. Se não aplica agora o cartão, ele podia perder o controle do jogo. Pode vir. Bola na área. Tava de olho. Deu bote. Sente-se picorta. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Firmino com a bola. Vai conduzindo com a bola no pé. Sai o cruzamento. Lá no meio. Foi bem pra cortar o cruzamento. Afasta o perigo. Pressionou bem e cortou. Toca no Diogo. Toca no Thiago Alcântara. Foi falta. O árbitro deu a vantagem. Segue com os Reds. Rouba a bola na boa moral. Na defesa. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. Ainda no contra-ataque. Pra fora. Eles encaixam o contra-ataque, mas não acham alvo, Caio. A jogada foi muito bem executada. Só faltou um pouco mais de capricho na finalização. Alexander-Arnold. Matip. Henderson. Eles vão rodando a bola lá atrás de pé em pé. Ganhando. Jogando na segurança. Firmino. Mandou por cima. Quero ver. Lindo pote no último instante pra afastar o perigo. JB Vardy. Chile Mance. Antecipou muito bem. Fez o corte. Henderson. Mohamed Salah. Firmino. Enfiou o Fabinho. Boa bola. No meio do caminho. Aparece bem a defesa. O lance era bom. O Leicester desce para o ataque. O Leicester desce para o ataque. James Vardy com ela. Intercepta a zaga. Mata a jogada. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Toca, toca com paciência. Esse é o...